Oi gente! No vídeo de hoje, nós vamos analisar os meus penteados antigos. Esse vídeo foi um pedido de vocês. Uma seguidora comentou em um dos vídeos aqui do canal do YouTube, foi a Gabriela, ela comentou assim, faz um vídeo dos seus penteados antigos, se você mudaria alguma coisa, ou se você sente falta de fazer, mas como o cabelo tá curto, você não consegue. Se não me engano, esse comentário foi naquele vídeo falando dos looks antigos, e ela deu essa sugestão de fazer sobre os penteados, e aí o comentário dela teve várias curtidas, então eu imaginei que vocês gostaram da ideia, então eu decidi trazer, e eu amei. Eu amo ficar revendo os penteados, finalizações, coisas antigas assim, né? Porque eu tenho muito conteúdo de cabelo, tem muita coisa, então quando a gente vai lá revirando, né, remexendo o baú, tem muita coisa que às vezes eu nem lembro, outros penteados que eu vejo e falo, caramba, né, vou refazer. Outros que eu olho e falo, não usaria de novo. Então assim, achei que seria um vídeo legal, e eu acho que vai ser legal também pra inspirar vocês. Então pode ser que tenham vários penteados aqui que vocês vão gostar e vão querer reproduzir também aí no cabelo de vocês, tá? Então se vocês gostaram dessa ideia, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos, e deem sugestões também de outros vídeos, tá? Eu sempre tô de olho aqui nos comentários de vocês, pegando as ideias, pegando as sugestões, e vou adaptando também com as ideias que eu tenho. Então bora lá! O primeiro penteado é esse aqui, ele não é tão antigo assim, tá? Vocês vão ver que mais pra frente vão ter uns penteados que são relíquias, assim, sério, penteados muito antigos mesmo. Alguns eu até tava pensando, gente, será que eu coloco isso aqui aqui, gente? Mas coloquei, tá? Vou mostrar pra vocês, tem muita relíquia. Esse daqui, como eu falei, não é tão antigo, ele é de 2019. 19, 20, 21, 22, 23, quase 4 anos, talvez seja um pouco antigo. Enfim, só como ele é do final de 2019, de outubro de 2019, ah, enfim, é antigo, mas nem tanto. Como eu falei, vocês vão ver, tem muita relíquia aí. Então, analisando esse penteado, se eu usaria, com certeza, eu acho ele lindo. Inclusive, eu até faço ele às vezes, só que aqui nessa foto não deu pra ver, na lateral ele tinha uma trancinha, tá? Eu fiz uma trancinha subindo aqui assim, ó, e eu amo esse penteado, é tipo um puff, né? Com a franja solta. Eu lembro que eu usei modelador térmico nesse dia também, pra dar um diferencial, né? Foi um penteado de madrinha de casamento. E eu amo, com certeza, usaria de novo. E dá pra fazer com cabelo curto, tá? Então, usaria de novo, sim. E aí, vocês vão me contar aqui nos comentários, né? Penteado número 1, 2, 3, 20... Enfim, vão me contando aqui nos comentários qual vocês usariam ou não. O próximo penteado é esse, que é muito parecido com o anterior, só que ele é tipo um coque mais despojado. E a franjinha solta tá com mais modelador, eu peguei um pouco menos de cabelo, né, na franja, mas coloquei mais modelador. E eu acho esse penteado muito fofo, estilo romântico, eu amo. Com certeza, usaria de novo. Enfim, dá pra usar também com cabelo comprido, então eu amo. Próximo penteado, aqui já tá começando a pegar uns penteados mais antigos. É esse, com esses torcidinhos laterais. Eu acho que eu até usaria esse penteado, tipo, usaria, mas também não é o que mais faz o meu estilo hoje em dia, sabe? Tem esses torcidinhos. Eu acho que eu usaria sim. É isso, acho que eu usaria, mas não é o que faz mais o meu estilo hoje em dia. E dá pra fazer também agora com cabelo curto, né, porque dá pra fazer o puff, mas aqui, como o cabelo tava um pouco mais comprido, fica aquele puff bem realçado, né, bem volumoso. O que não sei se ficaria tanto assim agora. O próximo é esse daqui. Eu fiz esse penteado pra um vídeo de penteados para noivas. E eu usaria, ele é tipo um presinho lateral, eu fiz um baby hair, assim, bem lambidinho. E usei o modelador no restante do cabelo. Com certeza eu usaria, eu gosto muito desse tipo de penteado. E aí, como vocês podem ver, o meu cabelo ainda não tava tão comprido, né? É uma fase que parece até que tá mais ou menos nesse comprimento. Só que não era chanel de bico, né? Nessa época era um corte mais arredondado mesmo. Então, com certeza eu usaria novamente. O próximo é esse, gente, como eu sinto falta desses penteados. Esse eu não consigo fazer agora com cabelo curto, porque não tem tanto cabelo aqui, ó, pra fazer esse rabo de cavalo baixo, sabe? Eu até posso tentar, eu na verdade acho que eu já até tentei algumas vezes. Mas não fica, não chega nem perto, gente, de quando o cabelo tava assim, comprido. Ai, Ana, você então quer deixar o cabelo crescer de novo pra fazer esses penteados? Não, eu prefiro, porque tudo a gente tem que escolher, né? Eu prefiro o cabelo curto do que ter o cabelo comprido pra fazer esses tipos de penteados. Mas se tem uma coisa que eu sinto falta do cabelo comprido, é essa questão da versatilidade nos penteados, né? Que tem mais opções ainda de penteados. Então, toda vez que eu vejo essas fotos desses penteados que são pro rabo de cavalo baixo, cabelo mais solto, assim, eu sinto muita falta. Mas como eu falei, também não deixaria crescer de novo só por causa disso. Ainda assim, prefiro curto. E esse eu acho ele muito bonito, porque não é o estilo lambidinho, né? Ele tá mais volumosinho aqui em cima, tem o modelador térmico, tem essas presilhas, essas pedrinhas, né? Que eu acho que fica super elegante, super bonito. É um penteado bem estilo festa, né? E que eu acho lindo, com certeza usaria de novo, mas não tem como por causa do comprimento do cabelo. O próximo penteado é esse, que é um pouco parecido com o anterior, né? Só que esse era um estilo mais dia-a-dia, mais casual. Gente, eu amava muito fazer esse tipo de penteado. Nossa, sério, aí eu sinto falta, viu? Colocar essa tiarinha, fazer esse rabo de cavalo baixo. Era um penteado que salvava no day after. Eu gostava muito de fazer. Acho que fica muito bonito. Então fica aí a dica, né? Pra quem tem o cabelo um pouco mais comprido. É um tipo de penteado que eu amava e com certeza usaria de novo. Inclusive, eu lembro que era um dos penteados que vocês mais amavam, né? Quando eu fazia. Esse daqui, gente, olhem esta make, este brincão, essa produção. Esse penteado é tipo o penteado anterior, né? De rabo de cavalo mais baixo. Só que eu lembro que eu dava bastante volume no cabelo. E não fazia um rabo de cavalo muito apertadinho. Eu fazia um rabo de cavalo mais aberto, mais frouxo. Aí por isso dava todo esse volume, sabe? Não era bem um rabo de cavalo. Era mais assim, tipo, pegar o elástico e prender. E eu usaria de novo. Inclusive, eu acho que dá pra fazer com o cabelo mais curto agora, sabe? Ao invés de tentar fazer o rabo de cavalo estilo os anteriores. Fazer esse tipo de penteado mais aberto, né? Que aí, talvez, com o cabelo curto vai dar certo. Gente, olha só que esse vídeo tá me inspirando, viu? Eu vou já pegar essa referência e vou tentar fazer. Que aí, talvez, eu vou ter esse rabo de cavalo que eu queria ter. Não exatamente daquele jeito, né? De quando o cabelo era mais comprido. Mas de uma forma um pouco mais adaptada agora pro cabelo curto, né? Dando esse volume e tal. Vou tentar fazer. Com certeza usaria de novo. Gosto muito. O próximo são, na verdade, quatro penteados, né? Com bandana. Eu lembro que nessa época, eu gostava muito de fazer. Não usava tanto no dia a dia. Mas pra tirar foto, pra gravar vídeo, eu usava bastante bandana. Eu lembro que foi uma época, assim, que virou tendência. Eu usava bastante. Hoje em dia, acho que eu não usaria de novo. Acho que não faz, assim, mais muito o meu estilo. Eu lembro que na época, realmente, foi uma tendência, assim. E eu acho um estilo um pouco mais... Um pouco jovial, um pouco adolescente. Não sei. Bandana me lembra um pouco isso. Então, acho que eu não usaria de novo esses penteados com bandana. Mas me contem aí se vocês gostam. Vão me contando, gente. Gosto, assim, né? Cada um tem o seu estilo. Então, vocês vão me contar aí nos comentários também. O próximo, gente. Esse penteado, ele tem o meu coração. Sério. É um dos meus penteados favoritos, assim. E eu sei que vocês amam. Eu lembro que quando eu postei o videozinho desse penteado, as fotos... Nossa, bombou na época. Vocês amaram. Eu amo. Era tipo um penteado, assim, partido no meio, né? Um rabo de cavalo partido no meio, bem lambido. Com duas tranças aqui. E esses fiozinhos soltos. Gente, como eu sou apaixonada por esse penteado. Só que é a questão que eu falei com vocês. Não consigo fazer rabo de cavalo baixo, assim, lambido. Com o cabelo nesse comprimento. Posso até tentar, mas eu acho que não fica legal. Porque o rabo de cavalo fica, tipo, bem pequenininho aqui, sabe? Mas dá pra fazer com coque. Dá pra adaptar, fazer um coque e seguir o restante do penteado, né? Bem lambidinho, com franja, ó, com trança. E esses puxadinhos. Mas eu amava, gente. Nossa, queria muito usar de novo. O próximo é parecido com o anterior, mas não tem nenhuma trancinha. Só esses tic tacs de oncinha. E eu amo. Com certeza usaria novamente. Mas como eu falei, tem essa questão do rabo de cavalo. Mas eu gosto muito de penteado mais lambidinho, com presilhas. Eu acho que fica lindo, fica estiloso. Dá pra ficar elegante, dá pra ficar moderno ao mesmo tempo. Dependendo do acessório que você usa. Então, com certeza, eu usaria. Hoje em dia, quando eu vou fazer esse estilo de penteado, eu faço com o col, né? Gosto muito de usar esse tipo de presilha. O próximo é com esses torcidinhos. E aqui, eu olho pra esse penteado, eu acho ele bonito, acho estiloso. Mas eu acho que hoje em dia eu não usaria. Esses torcidinhos nesse estilo, né? Quando tem mais de um, eu acho que fica mais, assim, igual eu falei, mais jovial, um pouco adolescente. Então, não sei se hoje em dia eu usaria. Não que eu não seja jovem, né, gente? Óbvio. Mas eu digo assim, eu acho que passa uma imagem mais adolescente mesmo. Não sei, né? Talvez seja algo assim da minha cabeça, por eu ser mais nova nessa época e ver esses penteados. Mas, enfim, não sei também se faz o meu estilo, sabe? Então, eu olho pro penteado e falo, hum, legal, bonito, estiloso. Mas não é o tipo de penteado que eu faria, que eu usaria novamente. O próximo é mais um penteado que eu usei como madrinha de casamento. E eu amo, com certeza eu usaria de novo. É um meio preso, super simples, com a franja solta, o restante do cabelo todo solto. E é lindo. Dá pra fazer com o cabelo curto, mas realçava ainda mais com o cabelo comprido. Eu lembro que nessa época o cabelo tava bem comprido. Bem comprido assim, né? Nessa foto não tá dando pra ver tanto, mas atrás ele tava mais comprido. E realçava super, né? E fica bem legal. E aí, hoje em dia, dá pra fazer com o cabelo curto, mas não realça tanto quanto nessa época aí. O próximo penteado, como vocês podem ver, o cabelo também tava bem mais comprido. Eu fiz um modelador térmico nesse dia, por isso que os cachos estavam assim um pouco diferentes. E esse penteado eu gostava muito de fazer com o cabelo comprido, que é esse torcidinho. E prende aqui, né? Tipo meio preso, só que mais torcidinho, mais presinho. E o restante do cabelo todo solto. Dá pra fazer com o cabelo curto. Só que, como tem esse chanel, né? Tem o bico aqui, não realça tanto quanto o cabelo bem comprido, assim, nessa época, sabe? Mais comprido um pouco, né? Usaria? Usaria de novo. Amo, acho lindo. Mas, eu acho que realçava mais ainda com o cabelo mais comprido. O próximo é esse daqui, que é mais antiguinho também, né? Tá tipo meio preso, só que sem deixar a franja solta, né? Tá tudo preso aqui pra cima. Eu prendi com grampo, não tá muito lambido aqui. Se eu usaria de novo, eu usaria, só que eu faria algum acabamento mais bem feito. Tipo, acho que eu faria um baby hair, ou deixaria ele mais lambidinho, sabe? Eu senti falta de alguma coisa. A testa, assim, ficou meio sem acabamento, sabe? Então, ou eu puxaria alguma franjinha, alguma mechinha. Inclusive, deixa eu até dar uma ajeitada aqui. Pronto. Eu acho que eu puxaria, assim, alguma franjinha. Ou faria um baby hair, pra ter um acabamento mais legal. Mas, no geral, eu até que eu gosto. O próximo é um puff, né? Parece muito o primeiro que eu mostrei. Mas, reparem também como faltou um pouco de acabamento, sabe? Eu sinto que faltou um baby hair ali. Eu acho que eu não sabia fazer muito bem nessa época ainda. Então, sinto que faltou um baby hair. Mas, eu usaria novamente. E, nessa época, o meu cabelo tava com a cor bem natural, como tá agora, né? Mais pretinho mesmo. Castanho mais escuro. O próximo, gente, esse brincão. Quem lembra dessa fase dos brincões, né? Esse daí é um puff. Usei muito, muito mesmo esse tipo de penteado puff, né? Tipo, um rabo de cavalo bem alto. E, eu amo. Usaria novamente. Eu até uso, hoje em dia, também. Só que, com um pouco mais de acabamento, né? Nessa época, também, o cabelo eu usava com mais volume. Hoje em dia, eu acabo optando por mais definição. Mas, eu gosto do... Querendo ou não, quando a gente faz, o cabelo já fica com mais volume. Então, hoje em dia, mesmo fazendo uma finalização com mais definição, na hora que eu faço o puff, dá aquele volume, sabe? Mas, eu também faria mais acabamento. Tá sem baby hair. Sério, sinto uma falta de um acabamento ali na região da testa aqui, sabe? O próximo é esse de Xuxinha, de duas... Como que fala? Maria Chiquinha. Gente, não usaria de novo. Inclusive, esse penteado, eu não usava ele no dia a dia. Eu lembro que eu usei pra tirar uma foto. Essa foto é de um vídeo que eu fiz, na época, imitando fotos Tumblr. Gente, quem é dessa época? Me conta aqui nos comentários. Que viralizava, né? Aqueles vídeos da gente reproduzindo fotos do Tumblr, do Pinterest. Enfim, e aí eu fiz esse vídeo e tinha uma foto que era bem parecida com essa. Fundo rosa, o cabelo desse jeito, né? Imitei a foto de uma gringa. E eu lembro, assim, esse vídeo, na época, viralizou. Viralizou. Mas, eu não usaria esse penteado novamente. Também não usava, na época, como eu falei. Usei pra tirar foto e tal. Mas, não era um costume, assim, ficar usando esse penteado. O próximo é também esse de Maria Chiquinha. Só que essa é mais antiga ainda, gente. O meu cabelo tava mais curto. A Maria Chiquinha ficou, tipo, bem os puffzinhos mesmo. E, essa época, gente, eu lembro que foi um... Essas fotos viralizaram muito, também, na época. Essas fotos com os puffzinhos. Que esse penteado tava super tendência, também, entre as cacheadas. Mas, é como eu falei, não usaria novamente. E eu também usava mais só pra tirar foto mesmo, né? Eu não lembro, assim, de usar esse penteado no dia a dia e tal. Mas, enfim. Olhem só que também não tem baby hair, viu? Esse aqui não tem baby hair. Eu acho que eu não sabia fazer direito, na época. Ou não tinha isso. Não lembro. Mas, enfim. Tinha que trazer essas relíquias pra cá, né? Mas, enfim, não usaria de novo. O próximo. Ó, esse daqui é um meio preso, né? Lateral. Usaria de novo, com certeza. E uso, né? Continuo usando. Mas, eu quis trazer essa foto. Que, olhem, o cabelo, né? Tava com tinta ainda, na época. Enfim. Várias fases aqui do meu cabelo. Gente, esse daqui com esse coque, né? Aqui em cima. Half Bang, chamava. Eu lembro. Gente, esse penteado virou uma tendência. Uma febre. Principalmente entre as cacheadas. Acho que, na verdade, entre as lisas também. Mas, eu lembro que bombou muito entre as cacheadas. E foi febre, gente. Todas as cacheadas faziam. A gente fazia. E é a mesma história do penteado anterior. Eu fazia pra foto e vídeo. Mas, eu não usava esse tipo de penteado no dia a dia. Não tinha o costume de usar. Se eu usaria de novo? Não. Às vezes, eu até faço algo parecido, assim. Tipo, quando eu vou escovar os dentes. Vou arrumar. Mas, não usaria novamente. Não faz meu estilo. Acho que, também, não é muito uma tendência já. Não sei, na verdade. Não sei se tá usando hoje em dia. Enfim. Sei que é um penteado que, nessa época, eu lembro, foi assim. Bombou, né? Foi super tendência. Mas, hoje, eu olho e não usaria novamente. Acho que não faz o meu estilo. E, como eu falei. Na época, também, eu usava mais. Só pra tirar foto e vídeo mesmo. Mas, quem lembra? Me conta aqui nos comentários quem é dessa época. Do Half Bun. Era assim que falava, eu acho. Tanto que... Ah, eu acho que aquele da Maria Chiquinha. Quando era coquinho. Ou, quando era uma Maria Chiquinha, assim. Mais menorzinha. Se não me engano, chamava Space Buns. Alguma coisa assim. Tinha esses nomes, gente. Era tendência na época. Quem lembra? Quem é dessa época? Me conta aqui nos comentários. O próximo é com esses torcidinhos. Mas, o cabelo todo solto atrás, né? Eu lembro que eu... Acho que eu tinha feito vários torcidinhos assim, né? E deixei todo o restante do cabelo solto. Se eu usaria de novo. É a mesma história. Eu olho. Esse, eu acho bonito, né? Tipo, eu acho legal. Fica bem estiloso. Bem bonito. Mas, eu também acho que eu não faria hoje em dia. Por isso que, até hoje, eu não fiz. Já tem bastante tempo que eu não faço esse tipo de penteado, né? Até hoje eu não fiz com cabelo curto e tal. Nunca mais fiz. Porque eu acho que eu já não me identifico tanto. Mas, não é aquele tipo de penteado, assim... Nossa, nunca mais usaria, né? Por exemplo, esse das duas chiquinhas, eu acho que eu nunca mais vou usar. Assim, realmente eu não me identifico mesmo. Mas, esse aqui é aquele que talvez eu usaria, sabe? Hum, eu olho, assim, falo... Hum, não usaria no momento. Mas, também, acho que dá pra usar, sabe? Eu olho, assim, eu acho estiloso, acho legal. Enfim. E vocês, me contem. Vão me contando aqui nos comentários. Agora, o momento relíquia total da época do cabelo bem curtinho pós Big Shop. Gente, eu usava muito esse penteado preso na lateral com um lacinho ou com alguma outra presilha. Mas, especialmente lacinho. Eu amava, eu usava muito. Eu olho, eu acho muito fofo. Eu tô olhando, assim, eu acho... Eu amo, sério. Eu gosto muito dessas fotos dessa época. Mas, assim, eu não usaria hoje em dia com lacinho. Eu acho que passa uma... Algo, assim, bem adolescente. Talvez até um pouco infantil. Então, acho que hoje em dia com lacinho eu não usaria. Mas, eu faço esse penteado hoje em dia com presilhas, né? Outras presilhas que fazem mais o meu estilo. E eu amo. E, olhem, nessa época também não tinha acabamento de baby hair. Não usava, não sabia. Enfim. Mas, eu olho e eu amo esse penteado. Sério. Acho que pra essa época, pra essa fase, foi maravilhoso. Eu amava, amo. O próximo é também dessa época. Só que com essa tiarinha. Com esse lencinho. Gente, quem é dessa época? Me conta aqui. Esse negócio se chamava Usamimi. É isso. É assim que fala. Eu não sei. Sei que escrevia assim. É tipo um lencinho que vem um arame dentro. Eu usava demais. Eu amava esse tipo de tiarinha. Porque era super prático de amarrar, né? E aí, você conseguia até modelar com mais facilidade a ponta do lacinho. Porque tinha arame. Eu amava. E eu olho. Eu até usaria. Acho que esse tipo de lencinho, eu usaria. Inclusive, eu até uso, né? Já fiz penteados com lenços e tal. Eu gosto. Só que eu não tenho mais nenhum nesse estilo. Desse que tem o arame dentro. Mas eu amava. E... Ai, olhando essa foto, super fofa, gente. Eu acho que deve ter, sei lá, uns 10 anos. Não. Deixa eu ver. Isso deve ter sido em 2014. Já tem uns 9 anos isso. Caramba. 8, 9 anos por aí. Porque eu acho que é mais no final do ano. Enfim, bastante tempo. E, nossa. Eu amava usar. E, por fim, com esta tiara. Que eu também usava muito. Usava muito, muito, muito. Essas tiaras. Na época pós Big Shop. Com cabelo bem curtinho. E, com certeza, usaria de novo. Inclusive, essa tiara era muito bonita. Ela era bem, assim, delicada. Tinha uns detalhes dourados. Com preto. Era linda. E, com certeza, eu usaria novamente. Assim como eu uso, né? Bastante tiaras ainda, hoje em dia. Agora, eu quero saber de vocês. De todos esses penteados enumerados aqui. Quais vocês usariam? Quais vocês não usariam? Quais vocês conseguem fazer no tipo de cabelo de vocês atualmente? Com o corte que vocês estão? Quais vocês não conseguem? Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. E me contem também se vocês começaram a me acompanhar em alguma dessas épocas aí. Dessas fases mais antigas. Eu fiquei nostálgica aqui vendo essas fotos. Eu amo rever esse tipo de coisa. E, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais vídeos assim, né? Sei lá, revendo alguma coisa. Enfim, botem as ideias de vocês aqui nos comentários. Porque, assim como esse vídeo foi uma sugestão de uma seguidora, né? De várias seguidoras que curtiram também. Quem sabe eu posso trazer outros vídeos com a sugestão que você vai dar aqui nos comentários. Tá bom? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!